Olá para você e acompanhe os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schiffer e essa é mais uma edição do Talking Day. Hoje recebendo no nosso estúdio o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, professor João Alfredo Braida, ele que juntamente com a professora Sandra Pierre-Rozan assumiram a reitoria, os trabalhos à frente da reitoria da UFFS no último dia 1º de setembro, irá falar então sobre as ações do início do mandato e projetar a gestão para os próximos 4 anos. Então siga o nosso canal no YouTube, assista esse vídeo até o final e confira. Professor Braida, primeiramente, em nome do Diário do Iguaçu, parabéns para o senhor, juntamente com a professora Sandra, pela vitória então na consulta prévia, trabalho iniciando então à frente da reitoria. Seja bem-vindo ao Jornal Diário do Iguaçu. Bom dia, Gabriel. Bom dia à audiência e leitores do Diário do Iguaçu. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui dialogando com a comunidade de Chapecó, com a região, enfim, e falarmos um pouco da nossa universidade, que como você disse, assumimos a gestão então no último dia 1º, a partir da consulta prévia que realizamos nos meses de maio e junho. Perfeito. Professor Braida, antes de falarmos das ações e também a projeção aí dos 4 anos do mandato, que está apenas no início, queria que o senhor falasse um pouco como que foi o processo de campanha, foi muito cansativo, que até lembro quando nós conversamos na sabatina com os candidatos, foi até difícil conseguir a agenda, né? O senhor, juntamente com a professora Sandra, estavam ou em Laranjeiras, Erechim, Serro Largo, como que foi esse processo? Enfim, a campanha para a reitoria da Universidade da Fronteira Sul, ela é bastante complexa e cansativa, de certo modo, porque estamos em três estados do sul, em seis cidades diferentes, e é preciso ir a esses espaços, aos campes da universidade, para dialogar com a comunidade regional, com os professores, com os estudantes, com os servidores técnicos administrativos, enfim, é um processo cansativo de fato, mas é muito gratificante, porque é um momento em que temos a oportunidade de dialogar com os nossos colegas, com a comunidade, e entender um pouco melhor quais são as principais demandas, os principais problemas que enfrentamos no dia a dia, lá no campus, que é onde, de fato, a universidade acontece. Perfeito. Professor Braida, recentemente, né, vocês tomaram posse, né, do decreto presidencial, então, saiu no dia 30, você, juntamente com a professora Sandra, iniciaram os trabalhos no dia 1º de setembro, como que foi o processo de transição, foi tranquilo, então, as ações aí para início, troca de equipe? É, considerando que havia o compromisso do presidente Lula de nomear o primeiro da lista, né, porque ainda a eleição da universidade ainda é com lista triplice, vai a uma lista para o Ministério da Educação, mas considerando que já havia um anúncio público de que o presidente respeitaria a indicação, o primeiro da lista, e como estávamos indicando o primeiro da lista, nós já começamos um processo de transição no início do mês de agosto. No final de julho, início de agosto, nós nomeamos, então, uma comissão de transição, composta por 12 pessoas, eu e a professora Sandra e mais 10 colegas, que iniciamos, então, um diálogo com a equipe de gestão do professor Marcelo, para entender os processos, os procedimentos que estavam em curso em cada uma das pró-reitorias, em cada uma das secretarias especiais, enfim, nos diversos espaços da gestão superior da universidade. Então, esses primeiros 30 dias foram um período de contato, agora, obviamente, que a gente assume a liderança desses processos, mas a gente considera ainda que os próximos 60 dias, mês de setembro e outubro, serão ainda um período de transição, que é um período em que a gente vai já propor, eventualmente, mudanças, inclusive, nos processos de gestão que vinham acontecendo até aqui. Certo. Falando ainda na questão da gestão anterior, o professor Braida, o senhor, o professor Marcelo Reckenwald, que era o reitor passado, que estava na gestão passada da UFFS, público notório que os senhores têm posicionamentos, ideologias distintas, e a própria polarização política do país, que acaba respingando, no âmbito universitário, claro, com comunidade acadêmica, também externa, tendo posições distintas, obviamente, como o senhor e a professora Sandra irão trabalhar para unir a comunidade acadêmica, a comunidade externa, sempre para que abracem as propostas de vocês, e também para propiciar automaticamente o bem comum que é a universidade. É, de fato, a gente tem, a gente trabalhou junto, inclusive, em gestões anteriores, mas temos posições políticas, ideológicas, bastante diferentes. Então, o professor Marcelo, há quatro anos, se propôs a assumir a reitoria da universidade, mesmo não tendo esse deleito pela comunidade universitária. Nós, obviamente, não faríamos isso, só assumimos porque ficamos em primeiro lugar no processo eleitoral que participamos. Penso que, daqui para frente, a diferença de gestão é um pouco exatamente isso. Nós trabalharemos para respeitar a vontade da maioria, ou pelo menos aquilo que é consenso na universidade. Obviamente que a gente vai propor coisas diferentes, eventualmente, mas nós vamos construir isso coletivamente. Então, por isso mesmo, inclusive, o primeiro ato, e fiz questão de fazer isso, o primeiro ato como reitor foi dar posse ao conselho universitário, porque nós queremos cumprir aquilo que, inclusive, está lá na lei de criação da universidade federal, da UFFS, que diz que a gestão da universidade é uma gestão compartilhada entre reitoria e conselho universitário. Na gestão passada, nós passamos quatro anos em uma confrontação, era belicoso, inclusive, a relação entre reitoria e conselho universitário. Então, nós vamos trabalhar num modelo completamente diferente, porque nós queremos o diálogo com a comunidade, nós queremos entender as diferenças, inclusive, o porquê pensamos diferente e para tentar construir soluções. A ideia, e a gente pode resumir isso, é a ideia que a gente traduz lá quando a gente fala da universidade, a gente quer uma universidade democrática e inclusiva, ou seja, uma universidade que inclui os diferentes, porque é exatamente a diversidade, talvez seja a grande característica da universidade que permite ela se projetar cada vez maior, porque a partir das diferenças a gente vai construindo coisas novas. O senhor falou nos primeiros atos da gestão, gostaria de saber quais são as ações prioritárias nesse início de mandato, essas ações e atos que o senhor, junto com a professora Sandra e também a equipe, sentaram e discutiram, essas têm que ser as ações prioritárias de início, considerando aí o ensino, a pesquisa, a extensão e também a própria inovação, professor. Sim, a gente tem um plano de gestão que apresentamos para a comunidade durante o período eleitoral, ali indicamos algumas coisas que a gente quer fazer diferente, a partir de agora na universidade, a gente quer buscar, obviamente, aproveitar o momento político, econômico, nacional. Hoje a gente tem um Ministério da Educação que aposta na educação superior pública com proposição de aumento de investimentos, aumento do número de vagas de professores e técnicos para que as universidades possam consolidar aquilo que fazem e aumentar. Então, a gente está trabalhando nesta lógica de aumentar a oferta de curso de graduação, de pós-graduação, ofertar bolsas de pesquisa, fomentar a pesquisa mais intensamente, fomentar as ações de extensão que ampliem as nossas relações enquanto universidade com a comunidade regional. Então, um pouco isso é o que está no nosso plano de gestão. Agora, por outro lado, a gente assume a gestão, não pode acontecer uma descontinuidade do funcionamento da universidade. Então, a gente tem que tocar aquilo que garante que as aulas que estavam programadas para acontecer em outubro aconteçam, né? Então, as pesquisas, enfim, tudo isso continue acontecendo. E aí, a gente também, o período de tomada de posse na universidade, de mudança da reitoria em setembro, ele é um período relativamente complicado para isso, porque no orçamento público, o gasto maior geralmente acontece no segundo semestre, porque tu vai preparando processos de compras para fazer as licitações e geralmente elas acontecem só no segundo semestre. Então, a gente está lá agora, exatamente nesse processo, né? Tentando garantir que a gente consiga gastar efetivamente todo o recurso que foi colocado na universidade para 2023 fazendo processos de compra. A gente tem obras para licitar, tem renovação de contrato de restaurante universitário que está vencendo e precisa contratar outra empresa ou renovar. Enfim, a gente vai ter que fazer essas duas coisas, para e passo, né? Tratando daquilo que garante a continuidade da universidade, do funcionamento, e ao mesmo tempo projetando e preparando aquelas ações que nós entendemos são pertinentes para tornar a universidade melhor, mais efetiva naquilo que é o seu fim aqui na região. Professor Brail, é outra questão bastante importante diz respeito à mobilidade e o transporte público dos acadêmicos. Essa questão até nós conversávamos com a professora Adriana Luzardo, que é a nova diretora do campus Chapecó, que é uma discussão bastante ampla com relação a esse assunto, né? A dificuldade dos acadêmicos e a própria comunidade acadêmica como um todo de se locomover até o campus, considerando especialmente aqui o campus Chapecó, qual que é a proposta, então, da reitoria para amenizar ou solucionar esta situação? Considerando, claro, que depende de diferentes órgãos, de diferentes instituições, né? Sim, em Chapecó em especial, mas isso não é um problema só de Chapecó, a questão do deslocamento, né? Da movimentação de pessoas até o campus. Em Chapecó, a gente tem na cidade, em função do local onde está o campus, que é depois do bairro EFAP, e é talvez o local da cidade, o bairro onde se tem a maior dificuldade hoje de mobilidade, por conta que, de fato, só tem uma via que leva para aquele lugar. E é uma região que é o próprio bairro, que é praticamente outra cidade, em função do tamanho, em termos de população, mas em função de indústrias que estão ali, de outras empresas, inclusive universidades, que estão naquela região, e isso tem sido um problema para a cidade de Chapecó. E no qual a universidade se insere, obviamente, porque diariamente se deslocam para o campus da universidade em torno de 3 mil pessoas, entre estudantes, professores, técnicos, pessoas que vão lá buscar outros serviços, outros colaboradores, enfim, há um conjunto de pessoas que se deslocam para ali. Vivenciamos os problemas, os nossos estudantes reclamam muito, em especial, porque eles que são os principais usuários do transporte público, a gente tem dificuldade, tem gargalos em alguns horários, que o número de carros do transporte público são insuficientes, então gera atrasos para chegar nas aulas, gera incômodo com ônibus superlotados, então, essa é a dificuldade. A universidade, obviamente, não tem como ela solucionar isso, mas a universidade se propõe, junto com o poder público municipal, a ajudar a construir soluções para isso, seja do ponto de vista de pensar estratégias para o trânsito, para a demobilidade urbana, nós temos lá professores, pesquisadores, enfim, alguns que podem, inclusive, contribuir nesta área, do ponto de vista técnico, de propor soluções, mas também, enquanto instituição pública federal, instituição pública em especial, se somar no esforço de buscar os recursos necessários, inclusive, então, apoiar a prefeitura, apoiar a própria empresa, no sentido de buscar recursos para melhorar, solucionar essa questão. O senhor falou da expectativa para a gestão do governo Lula, gostaria de saber também a expectativa do senhor, além, em âmbito federal, da gestão do governo Lula, mas também a expectativa para a gestão dos governadores aqui do Sul, onde estão inseridos os campos da Universidade Federal da Fronteira Sul, Laranjeiras do Sul, no Paraná, também em Raleza, Cerro Largo, Erestim, no Rio Grande do Sul, e, obviamente, Chapecói, Santa Catarina, com o Jorginho Melo, obviamente, aqui, Ratinho Júnior, no Paraná, e também Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Qual que é a expectativa, então, para o senhor Braeda, âmbito federal e também estadual aqui na região sul? Bom, já disse antes, do ponto de vista do governo federal, a gente está vivendo um momento diferente, a gente voltou a ter, como disse antes, um Ministério da Educação, um governo federal, que investe na educação. Só para vocês terem uma ideia, já neste primeiro ano de governo, o presidente Lula determinou a recomposição do orçamento das universidades federais aos números de 2019, sem correção da inflação, porque desde 2016, nós vínhamos enfrentando, ano a ano, uma diminuição do orçamento das universidades federais. Esta recomposição, no ano de 2023, já significou um aporte de 13 milhões de reais para o UFFS, só de fazer essa recomposição em relação aos números de 2019. Há 15 dias atrás, eu estive em Brasília, no Congresso Nacional, onde foi feito o lançamento de uma frente parlamentar em defesa das universidades federais, coordenado pelo deputado Tadeu Veneri, do Paraná, e Ana Pimentel, da Minas Gerais. E eles estão trabalhando para que, na discussão do orçamento da União agora, que está no Congresso, que tem que ser definido até outubro, o orçamento do MEC seja recomposto aos valores de 2010, corrigidos pela inflação. Então, só para ter uma ideia, o projeto que foi para o Congresso prevê 6,1 bilhões de reais para o MEC, para as universidades federais, e a frente parlamentar está brigando para elevar isso para 8 bilhões, quase 2 bilhões a mais. Então, se isso acontecer, a gente vai ter um cenário bastante favorável no sentido de investimentos na universidade. Com relação aos governos estaduais, a nossa relação, ela é uma relação muito mais de parceria. Nós não temos uma relação de dependência direta com os governos federais, porque, como disse, nós estamos vinculados diretamente ao Ministério da Educação, enquanto universidade federal. Mas nós temos a expectativa de estreitar as parcerias que temos com os governos estaduais. nós ofertamos muitos cursos de licenciatura, 49% das vagas de graduação da universidade são em curso de licenciatura, e os nossos estudantes, de maneira geral, fazem estágio em escolas públicas, muitas delas da rede estadual. Então, a gente tem uma boa relação com os governos estaduais por conta disso, mas tem outras parcerias, até porque tem as fundações de apoio à pesquisa, FAPESC, FAPERG, Oswaldo Sul, Fundação Araucária no Paraná. Então, a gente quer estreitar e ampliar as parcerias no sentido de contribuir efetivamente para produzir pesquisa de qualidade, ofertar mais cursos nos três estados onde estamos, e obviamente que isso só se faz com o estreitamento das relações dos órgãos públicos de maneira geral, federal e estadual, inclusive o poder público municipal da cidade onde estamos. Professor Braida, para finalizarmos essa entrevista que é a comunidade acadêmica e também a comunidade regional, podem esperar do professor Braida, da professora Sandra e também toda a sua equipe de gestão para os próximos quatro anos de mandato? Primeiro dizer que podem esperar sim uma dedicação exclusiva, no sentido de entender, compreender os problemas, as demandas da comunidade acadêmica e regional e tentar construir soluções e implantar soluções para que a gente supere os problemas que tivemos até aqui. Mas dizer que queremos dentro de quatro anos apresentar uma Universidade Federal Fronteira Sul mais potente naquilo que é a sua função, ou seja, no sentido de estar ofertando mais cursos de graduação, mais cursos de pós-graduação com qualidade e que tenha uma relação, uma participação efetiva no debate, na construção de soluções para os problemas da comunidade regional, do lugar onde estamos, especialmente da classe trabalhadora. Então, é com esse espírito que nós assumimos a gestão a partir de agora e vamos trabalhar para garantir que isso aconteça. Professor Braida, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, desejo sucesso e também sabedoria para o senhor, também para a professora Sandra e toda a equipe de gestão à frente da UFFS e o Jornal Diário do Iguaçu sempre está de portas abertas para conversarmos sobre as novidades e também sobre o dia a dia da universidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez, como disse antes, com a comunidade regional. Obrigado, Gabriel, obrigado ao Diário do Iguaçu e já de pronto a estar me acompanhando aqui a nossa diretora de comunicação social, a Flávia, ela é o nosso contato e ficamos à disposição, a universidade está à disposição, não só eu e a Sandra e toda a minha equipe, mas a universidade está à disposição da comunidade e de vocês aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi João Alfredo Braida, reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, que falou sobre as ações de início de mandato e também fez uma projeção para os próximos quatro anos de gestão. Em breve voltaremos com mais convidados especiais e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho